Então vamos deixar, né, Mutex? O que você acha? O André... Então deixamos. Deixamos, né? O Zé Coen não se pronunciou ainda, depois a gente... Depois ele manda qualquer coisa e a gente muda lá no... É isso aí. Tá, boa. Ah, o comentário do Tchelão também, tá participando, ó, R$10,90. Tá bom. Tchelão é uma enciclopédia de moto, cara. Olha só, será que nós vamos ter que mandar isso aqui? Pro Japão? Já pensou uma camiseta pro Japão? Eu queria levar. O Gian Yamamoto, esse valor dá mais ou menos R$17,00, R$370,00. Olha só. Valeu, Gian. Obrigadão aí. Obrigado, Gian. Muito obrigado, cara. Esse é totalmente excelente, como diz a lenda. O Everton Oliveira também participando aí. Vamos ver aqui. O Josias89 também participando. É isso aí, rapaziada. Quem quiser participar do sorteio da camiseta oficial PCM pra 2021, tá aí a camiseta. Vou deixá-la mais um pouquinho na tela. O Maninho me corrigiu aqui que não é um celeiro só de motovelocidade. É no motocross, não é enduro também. É bem bom. É verdade. Bem lembrado, Maninho. Tá aí as camisetas PCM. Com R$10,00 de superchat, você está participando do sorteio da primeira e vai poder usar antes da gente, porque nós só vamos usar lá em Interlagos dia 30. Se você participar amanhã, já vai estar sendo enviada pra sua casa. E vai ser divulgado na semana que vem o vencedor já da camiseta, provavelmente com uma foto dele usando a camiseta aqui. Show de bola. Legal. Segue o Marley agora. Vamos embora. Danilo Lewis venceu a corrida do CCS lá nos Estados Unidos, que ele foi participar. Sim. Parabéns ao Danilo Lewis, está usando como preparação. Estava falando com o nosso amigo Magrão. O Magrão já deixou claro que o Lewis iria fazer um track day lá no VIAER na segunda-feira, no caso fez hoje, pra participar da corrida que vai ser no final de semana lá no VIAER. A corrida vai ser no mesmo carro. A corrida vai ser no mesmo autódromo. É Milwaukee, né? É Milwaukee? Não, não. Eu confundo sempre. É Virginia. Virginia, West Virginia. Virginia. Não, não é West Virginia. Virginia. West Virginia é mais pra cima. É mais pra West. Mais pra West. É mais pra West. Que é West Virginia, no caso. Que é West pra West. Então, assim, Danilo Lewis vai nos representar muito bem. Está focado, está feliz, está solto na moto. A equipe toda vai estar lá, Magrão, Pita. Lee? O Lee vai estar? Não, Lee eu acho que não. Lá pra cima o Lee não vai. Mântega. Não, Mântega está lá na Califórnia também. É longe. Mas vai ter uma galera de brasileiro lá dando essa assistência pra ele. O Rafael vai estar. Legal. Nós estaremos de coração. Exato. Eu estou com um sério palpite aqui que o Lee vai faturar esse final de semana, hein? Eu também estou. Eu estou com um sério palpite que ele vai levar. Eu daria um all-in nele, né? Então, todas as nossas energias positivas pro Danilo Lewis. Estaremos na torcida e acompanhando, Lewis. Tom e Meiko Kawakami no final de semana, Pablito. Cara, é um espetáculo ver os dois a dar, né? É. É uma... Assim, chega a dar um orgulho. É um orgulho que dá, sabe? Dá vontade. Cara, a gente sabe o que é? Posso te interromper? Claro, vai lá dar. Ele tem um carinho de pai pra esse moleque, cara. Exato. Né? Sim. Eu acabei de receber, vocês receberam também um board dele. Sim. Né? Sim. Cara, os moleques são demais, cara. Eu acho que tem uma galera que abraçou eles, né? E eles são tão... É uma empatia, né? É. É uma empatia também. É uma empatia que a gente conhece eles desde de molequinho, que eles eram novinhos, cara. Mas o que eu acho mais legal nos dois é o enganjamento, o foco, a vontade que eles estão, não só deles, né? Do Alan, de todo mundo que tá por trás deles, a maturidade que esses dois estão em cima de uma moto, numa pista de corrida, a leitura de corrida que eles estão demonstrando, que isso aí, pra quem não sabe, eles usaram de... infelizmente o Maycon caiu aí. É, essa corrida infelizmente caíram os dois, né? Foi. O Maycon caiu quando tava em terceiro e o Tom acabou caindo quando tava liderando a corrida. Isso, exatamente. Acontece. Mas a maturidade que eles demonstram em cima da moto, a leitura de corrida, o tempo de reação que eles têm, de ataque, de defesa, enfim, a leitura numa concepção geral. Cara, é assim, eles estão prontos. É. É isso aí. Não tem mais o que falar. É prontos. Sem tirar nem pôr teu comentário, cara. Tem que deixar a coisa rolar, torcer pro campeonato, que eles estão prontos, na minha opinião. É isso aí, cara. É perfeito, cara. É isso aí. Que legal ver essa evolução dos moleques, cara. E infelizmente, né, o Tom teve uma segunda colocação na corrida 1 e o Maycon uma quarta colocação na corrida 1 e infelizmente na corrida 2 os dois acabaram caindo, mas, cara, não tira nem um pouco do brilho de tudo que eles estão fazendo lá fora. Parabéns novamente ao Alan Douglas, que viajou pra lá, pra estar junto com os moleques nessa preparação. Lembrando que essa corrida do espanhol foi preparação pro Mundial, que já vai começar semana que vem. Então, semana que vem teremos o... Semana que vem não é dia pra ir. Não, semana que vem o World Superbike. Dia 21 estreia. É, semana que vem tem corrida dos meninos já. Então, semana que vem o World Superbike, claro. Só me fugiu... Não, se tu diz... Sim, sozinho eu ri. Mas, inclusive, depois eu até posso passar o horário da corrida, mas vai ser divulgado durante a semana. Só me fugiu qual é a pista agora, mas é semana que vem estreia do World Superbike. É, tá bom. Então, tá dito. Tá dito. Tá bom. Tá dito. E, assim, vale salientar, Mutex, é que a segunda corrida, quando o Maycon e o Tom caíram, infelizmente, e as condições estavam super adversas aí, né? Tava, tava. Tava aquele lambi-lambi que a gente chama de name shop. E aí eles andam com a faca nos dentes, né? Sempre, sempre, sempre. Então, cara, só que aí quem acelera, né? É. Ah, galera, quem teve oportunidade, a gente já andou, eu consegui dar meia volta atrás do Tom, em Goiânia, abaixo de chuva, assim, é inacreditável. Mas, assim, não, não tem como. É. É, assim, o nível de pilotagem que eles estão imprimindo, claro que o mérito deles, mérito do Alan, mas, assim, ó, é inacreditável o controle da moto que esses dois têm. Realmente. É, não, vocês andaram também, não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu tentei passar, eu tentei acompanhar ele meia, o máximo que eu consegui foi meia volta e disse que era no miolo, mas, cara, é absurdo que esses dois estão andando, merecem, cara. Eu acho que vem coisa boa esse ano aí também pro Brasil, né, meu chão? Eu consegui, eu consegui acompanhar ele muito, cara, mas daí ele saiu de visão, assim, que tava muito longe também. Não é assim, vocês estão brincando, não é assim. Eu queria perguntar uma coisa pra vocês dois, eu acho que vocês sabem, a R3 agora teve aquele upgradezinho, né, pra esse ano no World's Per Bike Race. É, acho que as motos deles, sim. É, as motos que vão, não só as deles em si, mas as motos que vão participar do Mundial, eles ganharam autorização, agora se foi feito ou se não foi feito, aí eu já não sei. Entendi. Tá.